Programa Nova Manhã é um oferecimento Unimed Catanduva. Bom dia! Mais um programa Nova Manhã começando. Obrigada pela audiência de vocês. O programa hoje tá recheado de criaturinhas maravilhosas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os pets. E a minha convidada de hoje é a Márcia Stefanelli. Oi, Márcia! Olá, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, que prazer ter você aqui. Gente, ela é apaixonada por pets. Sou apaixonada por todos os pets. E olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Home Pata, sobre o seu trabalho. A Márcia é gerente, ela que cuida daquele espaço maravilhoso da Home Pata, que fica ali na Rua Belenque, número 245. Vamos conhecer um pouquinho desse espaço? Vou mostrar um pouquinho lá pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês viram que espaço super bacana, delicioso. Conta pra gente um pouquinho sobre a história do Home Pata. Márcia, quanto tempo já faz que você tá lá? Quanto tempo tem Home Pata? Home Pata agora, em setembro, faz dois anos. Ai, que legal! A proposta do pet é... a gente tem a visão que o pet, hoje ele é uma criança. Com a diferença que a gente fala que eles não falam. A Claudine, ela trabalhava com uma escola infantil, um método montessoriano. E ela ficou em São Paulo mais de 10 anos. E foi na época que houve a pandemia. E ela resolveu vir pra Catanduva e fazer a sociedade com o irmão. O irmão também trabalha na área da educação, né? E eles tiveram a ideia de fazer... eles sempre amaram animais e iniciaram com o pet. A princípio era banho e tosa e creche. E eles vieram com uma proposta diferenciada. A Claudine veio com uma visão de São Paulo e trouxe pra cá. Eu trabalhava num outro ramo, na área comercial. Eu passei por um tratamento oncológico. E no momento eu estava afastada. E fui fazer um trabalho com eles. E eu descobri que trabalhar num pet, trabalhar com pets, não era trabalho. Porque, olha, realmente, quando você envolve trabalhar com crianças, com criações, tem que amar, tem que se dedicar, tem que ser algo que nasce com a pessoa. Porque você está cuidando de algo que não é seu. Então a pessoa que ela leva a criança, que ela leva o pet pra escola, pra algum espaço, ela quer que seja cuidada com todo amor e carinho que ela tem ali em casa, não é mesmo, Márcia? Sim, lá a gente fala que é a extensão do lar. Isso. Eu brinco que todos os nossos bebês, nós chamamos de bebês, porque eles são bebês, né? Eles não falam, eles são dependentes, eles são sensíveis. Eu falo que nós temos guardas compartilhadas com os pais, né? Porque além do banhitosa, a gente oferece a creche também, onde eles passam um período muito grande com a gente lá. Então eu tenho pets que frequentam uma vez por semana, duas vezes, três vezes, né? E a gente tem todo um diferencial. Eu comento assim, você pode usar um produto de qualidade, né? Você pode ter um espaço bonito, um espaço de qualidade. Só que o que nos movimenta, o que nos move, é o trabalho diferenciado no sentido afetivo. Tá? É aquilo que eu ouvi há pouco você falando. Trabalhe com o que você goste. Exato. Que você nunca na vida vai trabalhar, né? E foi nesse momento que eu encontrei a minha cura emocional ali, né? Esse contato é... Eu acho que só quem tem e quem tiver a oportunidade de ter contato com os pets, em geral, vai saber do que eu tô falando, né? Então a gente trouxe essa proposta diferenciada com muito afeto. A gente tem um espaço muito bonito, muito aconchegante, tanto pros pais, né? Porque eu falo, eles são filhos de alguém. Né? E mesmo que eu tenha 40, 30, 40 pets ali no meu espaço, mas o seu é único. A cristal, ela é única. E eu trato os meus com carinho, com afeto, e eu vou tratar os seus da mesma forma. Olha, o pet é algo realmente muito diferenciado. Além da localização que é muito boa, tem estacionamento, nós vamos falar um pouquinho sobre todo o trabalho que eles exercem ali, né? Desde o cuidado de pegar o seu pet pra quem não pode, ou já tem aquele dia muito corrido, vai ter que sair cedo, o pet fica ali com a cuidadora, com alguém em casa, e precisa buscar pra poder um dia de banho e tosa. Então tem a van, né? O taxidog. Tem o taxidog, tem a tia Tawani que busca as crianças. Uma gracinha, buscou a cristal. Ai, depois a gente conta um pouquinho da cristal. Continuando. E a gente tem, assim, o banho de cromoterapia, que é diferenciado. Porque, assim, tem muitos lugares que tem a cromoterapia. Cromoterapia é a luz. Mas tem um diferencial, tem um porquê. Não é só uma estética, né? O banho cromoterapico, principalmente, a luz azul que nós usamos, ela é calmante, ela relaxa o pet. E aí tem que envolver tudo, né? Eu vejo lá, eles envolvem com a música, a luz, tem tudo isso. Tem tudo, tem a música. A gente coloca eles num ambiente reservado. Após o banho, a gente tem a máquina de secagem, né? Depois que a máquina... Ah, o porquê da máquina de secagem? Deixa eles mais tranquilos. Não tem o soprador, que às vezes acaba assustando. Então, a máquina, a gente deixa ele num tempo maior, num momento que eles acabam relaxando e dormindo. E dormindo. Depois desse espaço, a hora que eles finalizam, eles vão pra uma área climatizada, com uma música ambiente, onde eles vão relaxando dentro da espera, pra esperar a mamãe e o papai, ou pra esperar que a tia leve pra casa. E esse é na parte do banho. E depois a gente tem a creche, que é todo um diferencial, né? Que realmente a gente segue a risca, essa parte de socialização. Isso é muito bom. É muito importante, porque hoje a gente fala que a gente trabalha com muitos doguinhos de pandemia. O que que são isso? Na época de pandemia, o pai e a mãe ficavam o tempo todo, faziam trabalho home office em casa, né? E depois todo mundo voltou ao normal e eles acabaram ficando sozinhos. E eles não entenderam isso. Ah, eles tinham os pais 24 horas, então eles necessitam desse cuidado. Então, a creche, hoje, ela é uma necessidade pra ele. Então, a gente faz todo um trabalho, a gente tem monitor 24 horas ali, a gente faz a parte de socialização, né? Tem também a dinâmica das tarefas que eles têm que fazer todos os dias. Eu achei isso fantástico. Olha, na creche, não é só levar lá o seu conzinho. Também lá vocês trabalham com gatinhos, né? O gatinho só tem o dia do banho, que é o dia específico, que a gente não coloca eles em contato com os doguinhos. A creche, ela não é aberta, porque a gente ainda não tem essa... A divisão ali dos pets, né? É porque você sabe que o gatinho, a gente faz o trabalho de cat sitter. Eu vou até a residência, por exemplo, você tem um gatinho, eu vou, a gente faz todo o cuidado. Eles são muito territorialistas, eles gostam do espaço deles, né? E pra você transportá-los, você tem uma área com muita segurança, então a gente não oferece. E o nosso diferencial, realmente, é esse cuidado e segurança. Olha que bacana. E lá, quando você leva o seu doguinho pra passar um dia lá na creche, então tem uma lozinha com o nome de cada um, que eu já fui lá conhecer esse espaço. E aí, ali tem todas as tarefas, tem os exercícios que eles fazem, né? Tem as meninas que são as cuidadoras que ficam lá em cima, vendo o que cada um tá fazendo. É, tem a parte... A gente faz um trabalho diferenciado com cada um, ou em conjunto, né? Que a parte... A gente trabalha a parte olfativa, sensorial, gelinhos, então tem toda essa diferença. Não é simplesmente... Eu até brinco, não é simplesmente chegar lá e ficar uma monitora jogando bolinho o dia todo, não. Eles têm as tarefas a serem cumpridas, têm o horário do descanso, o horário das refeições, então é o momento onde eles gastam toda essa energia que eles têm acumulada, né? Isso. E eles chegam em casa já prontinhos pra dormir. E totalmente relaxados. Eu vi isso, o dia que a Cristal foi lá. É, eles ficam... Eles chegam com essa energia, principalmente os bebês. A gente tem uma divisória pra porte grande, porte pequeno. E depois a gente vai falar sobre a novidade que surgiu por aí, que já iniciamos, né? Mas, pra quem não conhece, fica o convite pra que conheçam e que levem os seus bebês. Com certeza. Então, sai daí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a novidade que a Rumi Patas trouxe pra Catanduva que você precisa conhecer. Eu volto já. A Marmoraria Imperial oferece o que há de melhor em mármores, granitos, quartzos, quartizitos e lâminas ultracompactas. São peças elegantes e personalizadas, perfeitas para casas, escadas, banheiros, cozinhas, piscinas e áreas gourmet. Na Marmoraria Imperial você também encontra um atendimento especializado e ótimos preços. Venha conferir nosso showroom Marmoraria Imperial, Avenida Miguel Estefano, 495, em Catanduva. Telefone 3521-22-44, WhatsApp 17997-22-3542. Vai verão, vem verão e a dúvida é sempre a mesma. Se apertar pra pagar um plano que talvez você não use ou guardar dinheiro pra fazer uma consulta quando você precisar. Nenhum nem outro. Peça o cartão de todos e tenha descontos em exames, consultas em clínicas parceiras e até em cirurgias. Além de descontos em educação, conta de luz, gás. E você resolve tudo aqui, ó. Como que eu sei? Anos de praia. Cartão de todos, todos os dias com você. Um abraço é a menor distância entre dois pontos, entre um filho e uma mãe. É quase uma dança quando duas pessoas se encontram em sintonia. Abraço tem muitas cores, tem calor, tem cheiro, tem verdade. Abraçar faz a gente sentir que tudo tá bem, que tudo vai dar certo. O abraço rompe o tempo e o espaço e nos aproxima dessa mulher tão especial. Abraço pode ter olho no olho, pode ter olhos marejados, pode ter olhos fechados de emoção. O abraço é, antes de tudo, um ato de amor, de mãe. Neste Dia das Mães, abrace com flores. Faça sua encomenda numa floricultura as flores pra sua mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É pra sempre. Com uma equipe multidisciplinar e especializada, a Amor Saúde oferece atendimento médico, e odontológico de qualidade e humanizado. Clínica geral, consultas, exames e uma área odontológica completa, com ortodontia, cirurgias e implantes. Tudo com condições especiais para quem não tem acesso a planos de saúde ou não pode esperar meses na fila por um atendimento. Fale conosco no WhatsApp 17 997 24 73 93 ou na área da Medicina 3521 9304, na área odontologia 3524 4068. Rua Bahia, 125, no centro de Catanduva. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Se você conhece a Telecidade, então você conhece o Dr. Microondas, uma empresa com mais de 27 anos de tradição e que oferece mão de obra especializada em manutenção de televisores LED, microondas e eletrodomésticos em geral. A Telecidade ainda revende ventiladores Lorenz Cid e parcela os pagamentos nos cartões de crédito. Pensou em manutenção de microondas? Lembrou do Dr. Microondas da Telecidade? Praça 9 de Julho, 258, no centro de Catanduva. Telefone 17 3523 2410. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutifelite tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutifelite recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho em porções fracionadas perfeitas para o seu dia a dia. Peça tudo pelo delivery 99657 2635. A Tutifelite está localizada na Rua Brasil 2048, no centro de Catanduva. Tutifelite, o melhor pra você! De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Produtos de qualidade com um cardápio variado e balanceado, com saladas, carnes, massas e aos sábados, o delicioso salmão. Além de incríveis doces caseiros de sobremesa. Venha saborear nossas delícias ou peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet. Rua Ceará 1117, no centro de Catanduva. Telefones 17 3522 5331 e 17 98154 57 77. A Fazendinha, que você já conhece, é uma loja onde você encontra sempre novidades para seus pets, entre brinquedos, petiscos e uma linha completa de rações de qualidade. Nossa loja também conta com uma variedade de produtos para a sua casa, jardim, piscina e muito mais. E a Fazendinha quer apresentar uma super novidade. A Agropet Fazendinha 2. Isso mesmo! Nossa nova loja, localizada na rua Macapá, 516, na Vila Rodrigues. Um espaço super aconchegante para receber você e seu pet. Venha nos fazer uma visita. Agropet Fazendinha 1, rua Anhandeara, 171, no Parque Irassema, com um disco entrega pelo telefone 17 99719 0369. E a Agropet Fazendinha 2, rua Macapá, 516, na Vila Rodrigues, com um disco entrega 17 99605 8848. E você já sabe, aqui, você e seu pet são tratados com carinho. Olha, nós vamos começar o segundo bloco falando assim, um pouquinho sobre a inclusão da cristal na minha vida, né? Porque a Márcia, ela foi uma das primeiras pessoas, assim, que antes de eu ter o pet, me convidou para ir lá, conhecer, eu levei meu filho, o Augusto, ele tinha muito receio, né? Com o cachorrinho. Hoje, nem parece mais, né? Ele é o nosso monitor da creche, praticamente. Ele tinha muito receio, ele tinha muito medo. A gente presenciou um dia de fobia dele mesmo, nem em contato. Ele estava bem distante, com o grade. E aí, a Márcia falou assim, a gente precisa trabalhar isso nele. Ele falava assim, é, tia, eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Isso, ele admitia que ele não estava preparado. E a gente falava as funções que ele teria como um irmão de pet, né? Isso. E ele olhava assim, com aquela maturidade que só ele tem, e falava assim, eu ainda não estou preparado. Isso. E aí, a gente chegou num consenso que eu falei para a minha esposa, ó, a gente precisa de um cachorrinho, né? Eu acho que vai ser muito importante. Tem pessoas que preferem ter mais filhos, a gente resolveu ficar só no Augusto. E aí, então, a gente pendeu para o lado do pet. Escolhemos, a raça nossa escolhida é a Border Collie, uma gracinha cristal. É uma pintura. Ele é uma roupa, a gente conseguiu ela em outra cidade e a gente inseriu ela. Foi uma alegria quando ela chegou. Na primeira semana, ele quis ir dar o banho junto, né? É. Ficou lá e foi embora comigo. Na segunda semana, ele já falou assim, ah, eu quero conhecer a creche, né? E não ficou no banho, ficou na creche. Na terceira, ele nem o banho foi ver. E ele vai para a creche hoje. Isso. Não tem mais medo. Não tem medo e isso é muito importante, né? Porque assim, é como eu cito várias vezes e eu não me canso de falar do bem que o animal, que o pet faz para a vida da gente. Tanto na parte emocional, é... Porque assim, é algo muito... Ele dá assim, sem esperar nada em troca, né? Então, tipo assim, você chega num dia cansado, um dia estressado, ele está ali todo alegre, todo feliz para poder te esperar, né? Você sabe que ele estimula, aquele sentimento, ele consegue... Aflorar. Aflorar o sentimento. Isso. E o Augusto, a gente percebia, ele é uma criança super doce, super carinhosa, mas ele tinha algum bloqueio que a gente não consegue falar. E ele nunca foi mordido, ele nunca teve nenhuma, assim, uma experiência ruim com o pet. Era algo que ele precisava ser moldado mesmo. E esse contato com a Cristal foi excelente, né? Ele foi, fez o primeiro banho, ele ainda tinha um pouco de receio. Depois ele foi para a creche, né? Onde ele teve contato com os outros doguinhos. E a última semana que ele foi, ele não quis ir para o banho, ele falou para você que ia para ajudar a dar o banho nela. E ele ficou lá com as monitoras e não só teve contato com a Cristal, ele teve contato com os outros pets que nós temos. Ele foi, foi lá só para ajudar as minhas cuidarem dos cãezinhos. É, então assim, é um momento ali que todas nós, a nossa equipe principalmente, né? Eu falo que o quesito principal ali, a pessoa às vezes ela manda, ah, eu quero trabalhar com vocês. Não é a experiência que conta. É o amor. É o amor. Então a gente trabalha assim com afeto, não é com quantidade, é com qualidade, cada um no seu tempo. E toda a nossa equipe elas têm que falar a mesma linguagem. Tá certo. A gente vê isso, o amor e o carinho de cada uma delas. E tratá-los com o mesmo afeto, com o mesmo carinho. E a gente tem muitos pets que às vezes chegam lá muito amedrontados, né? E a gente vai cativando aos poucos e vai lidando com eles de uma maneira assim, deixando eles à vontade para que realmente eles se sintam à vontade e não tenham a trauma do banho. Mas é verdade. E olha, com todo esse amor e carinho que eles queriam expandir um espaço e foi onde surgiu a ideia de ter um pet park. Meu Deus! Que ideia brilhante! Como surgiu isso? A Dani do Ibis, né? Ela levou a Shelly, a Shechê, que é uma golden algumas vezes lá com a gente. Ela estava lá, uma gracinha. Ela é linda. E ela fez uma proposta para que a gente colocasse um espaço. Legal. e a princípio, a nossa ideia era fazer uma divulgação porque o Ibis é o único hotel da cidade que aceita pet. Sim. E a ideia era que a gente oferecesse o nosso espaço para os clientes. Mas ela quis ir mais além e apostou no nosso pet para que a gente fizesse um pet park. Então, assim, é um espaço no estacionamento. Nós inauguramos no dia 1º de maio, um domingo. Foi um sucesso. Eu quero aproveitar e agradecer os nossos parceiros que estão sempre com a gente. Verdade. Que defendem a causa animal. E nós temos um espaço, então, é no estacionamento. Nós temos monitores também, a parte de entretenimento. Ah, qual que é o diferencial da creche da Romy Patas na Rua Belém e do Ibis? São propostas diferentes, com o mesmo intuito. O pet park é uma linha mais natureza, tem árvores, gramas. Ficou super gostoso o ambiente. Nossa, muito legal. Vou colocar um pedacinho para vocês conhecerem como ficou o pet park. Vamos lá, que eu fui conferir para mostrar essa novidade para vocês. vocês viram uma área verde colorida com monitores e a proposta lá também funciona da mesma forma. Você pode deixar por hora o seu doguinho. De repente, você tem algum evento no Ibis ou você tem algo para fazer. Ah, eu vou ao supermercado, eu vou ao médico, não quero deixar o meu doguinho sozinho. Então, você pode deixar no nosso espaço. Pode deixar uma hora, duas horas, o dia todo e a vantagem é que a gente trabalha nos finais de semana. Então, vai ter de domingo a domingo. Muito legal. Então, a Rumi Pata trabalha no horário comercial de segunda a sábado, né? Isso. E o pet park vai estar aberto todos os dias, tanto para quem se hospeda quanto para qualquer o público aberto, né? Sim. Lembrando também que na rua Belém, na Rumi Patas, a gente tem o hotel, onde eu tenho um monitor 24 horas que dorme com o seu doguinho e o mais interessante de tudo isso é que a gente tem uma câmera de monitoramento, tá? Onde os papais conseguem acompanhar em tempo real o banho, a tosa e a parte da creche. Então, a gente tem um programa onde os pais baixam esse programa e eles conseguem ter acesso e acompanhar o seu filho o tempo todo. Hoje, o que a gente mais quer é ter tudo acessível. Então, a tecnologia ajudou bastante. Tudo isso que envolve o carinho com a nossa família está disposto pelo Rumi Patas e essa é mais uma opção de você poder monitorar e ter certeza de que ele está sendo muito bem cuidado. Com toda a certeza do mundo. Olha, Cristal é muito mimada naquele espaço. Agradeço a todos vocês pelo carinho. Obrigada, obrigada por vir aqui contar essa novidade. Pessoal, às vezes que vem de fora não quer deixar o doguinho lá na sua casa, quer fazer algumas coisas na cidade, não é mesmo, Márcia? A nossa TV passa em várias cidades aqui próximas. Então, você pode trazer no carro, deixa lá durante as suas compras, o médico, alguma coisa aqui, né? Isso, deixa que eles vão estar super bem cuidados. Obrigada pelo carinho, E fica o convite para que todos conheçam o nosso espaço. É isso aí. Ó, o espaço Home e Patas fica na Robelém 245. E o Pet Park fica no Ibis? No estacionamento do Ibis Catanduva. É bem facinho, bem na entrada de Catanduva. Marcinha, muito obrigada pelo carinho, pela sua presença. oportunidade, atenção e oportunidade para a gente falar dessas crianças que nos aconchegam, que aquecem o nosso coração. Que na verdade são os nossos pacotinhos de amor. Com certeza, agora eu sou mãe de pet também. Isso, e vai ser muito feliz, né? Com certeza. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Olha, é sempre um prazer ter todos os meus convidados aqui para sempre passar novidades para vocês, para deixar vocês com um conhecimento de Catanduva muito maior. E eu agradeço a eles por fazerem parte, né? Da minha vida, do meu dia a dia e levar sempre a melhor informação para vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Bateu aquela fome? O seu lugar é aqui no Árabes. O Árabes é um restaurante onde você encontra o que você quiser a qualquer hora. Isso mesmo. Desde aquele café gostoso, um almoço executivo, salgados, espirras e muito mais. A qualquer dia, de domingo a domingo, das 9h às 22h. Você pode se deliciar no espaço ou também pedir pelo delivery e degustar a melhor comida do Árabe. Com tradição, qualidade e atendimento especializado, a Farmopatia Catanduva está há 35 anos no mercado, oferecendo os melhores produtos homeopáticos e manipulados para a saúde, beleza, desempenho físico e emagrecimento. Todos os nossos produtos são feitos sob controle rígido por uma equipe altamente qualificada, pronta para garantir atendimento personalizado e atender às necessidades de cada cliente. Oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida é o compromisso da farmopatia. Venha conhecer nossos produtos. Rua Pará, 771, no centro de Catanduva. Telefone 3531-3300 e WhatsApp 99707-7530. Farmopatia Catanduva, inovação, sustentabilidade e bem-estar. A campanha Show de Cupons Premiados oferece participação gratuita para associados e sorteará 90 vales compra de 500 reais durante o ano, com sorteio de 5 mil reais ao final da campanha. Uma ótima oportunidade para aumentar suas vendas e trazer clientes para a sua loja. O primeiro sorteio será dia 10 de maio. Compre o presente da sua mãe nas lojas participantes e ainda concorra a vales compra de 500 reais. Seja um parceiro do SimComércio, aproveite os benefícios e abra portas para novas possibilidades. para a sua loja. Tchau, tchau, tchau. Música Você sabia que Catanduva possui uma das estações de tratamento de esgoto mais modernas do estado? Música O complexo da estação de tratamento, que é de responsabilidade da SAEC, trata 32 milhões de litros de esgoto por dia, condição que demonstra sua eficiência. Para se ter ideia, 50 mil quilos de lixo são removidos da estação de tratamento por mês, material que é jogado diretamente no esgoto. Por isso, a importância do descarte correto de resíduos. A SAEC Catanduva garantindo que o esgoto de Catanduva seja tratado com eficiência e responsabilidade. Música Boi Vox Música 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 Chegou o Taos, seu próximo SUVW, Volkswagen. Cansado da fila do posto? De saúde? Faz o seu cartão de todos. Você e sua família cuidam da saúde com descontos em consultas médicas, exames, farmácias, até em cirurgias. Olha, tem ainda descontos em educação, lazer e muito mais. Ah, você resolve tudo pelo celular, sem ter que sair andando por aí. Cartão de todos, todos os dias com você. Se você sonha com sacada no AP, sorria. Aliás, continue sorrindo. Aqui seu sonho também tem piscina. Agora, venha viver essa felicidade no Residencial Casa de Viena. Um MRV com todo conforto, diversão e segurança que transformam a sua vida. Aproveite essa ajuda aqui para conquistar esse novo mundo. É só ligar, chamar no WhatsApp ou entrar no nosso site. Música Seu veículo loopfolder, vanina a bateria, esquina das baterias, tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, cabos e caminhões, venha logo conhecer. Seu veículo loopfolder, vanina a bateria, esquina das baterias, tem a solução. As melhores marcas, venha conferir. Baterias para motos, cabos e caminhões, venha logo conhecer. Economia pra valer, esquina das baterias. Representante das baterias Baterax, Vulcânia e Bosch. Rua Minas Gerais, esquina com a 24. Fone 3045 5539. Esquina das baterias, tem preço do país todo dia.